Olha, você sabe que pode ligar, pode chamar o balanço, a gente compra uma briga, mexeu com você, mexeu com a gente aqui também. Moradores lá do bairro Santa Cecília, no bairro, inclusive lá da rua Santa Cecília, no bairro Santa Efigênia. Eles reclamam de acúmulo de lixo em um terreno. Isso acontece em Franca, meu iaia, meu ioiô, mostra pra você. Valentina, nós estamos aqui no bairro Santa Efigênia, na região oeste de Franca, pra mostrar o que todo morador, a maioria deles, sofre, que é com terreno sujo. Esse terreno que fica bem em frente a essa escola estadual. E a gente pode ver o acúmulo de lixo e sujeira espalhado pela área. E muitos moradores sofrem com este cenário de abandono, de descaso e de muito lixo. Muitos animais peçonhentos saem daqui e acabam invadindo as moradias. E aí, o morador que paga seus impostos é obrigado a conviver, olha só, com esta situação. Eu vou conversar aqui, primeiramente, com o Milton, ele que chamou a nossa equipe, ele é vendedor. Milton, você passa aqui no trecho todos os dias e todos os dias é o mesmo cenário, né? Com certeza, né? Aqui, na verdade, é o meu caminho pra ir pro trabalho e à tarde, geralmente, é o caminho de eu fazer caminhada. A gente sempre depara, né? Grande quantidade de lixo. E a minha maior preocupação, inclusive, é a questão do lixo industrial, que é os restos de couro. Esse resto de couro, como os outros lixos, não era pra estar nesse local. A nossa sorte, ainda que nenhum, ainda criou a coragem de botar fogo, como acontece em outras regiões, né? Então, eu, particularmente, inclusive, já fiz um requerimento junto à Câmara Municipal, pedindo a limpeza desse terreno, que foi protocolado, mas, infelizmente, não tivemos nenhum retorno ainda. Acho que os moradores teriam que ter a consciência que o nosso bairro é nosso e a nossa obrigação é cuidar. Tá certo. A gente pode ver que o bairro tem bastante terrenos aqui, né? Só que a maior preocupação é esse espaço, né, senhor Nenésio? O senhor que mora próximo aqui do local, né? Então, é difícil, é mau cheiro, perde a escola, né, o povo vem limpo, eles vêm e jogam, tem que ter uma circulação mais rigorosa, né? E tem muito rato, muitos animais, personhantes, que invadem as casas? Tem, vai jogando, vai juntando, né, porque vem e joga, o outro vem e joga também, vai juntar, assim, aqui, frente à escola ainda, né? Agora, principalmente com esse calorão, o cheiro começa a exalar, né? Ah, é terrível. Teve até cachorro morto. Cachorro morto, tem tudo. Aí, o mau cheiro vem tão forte, que não dá. Ou você entra pra dentro, ou você vem procurar onde tá pra enterrar, porque é brincadeira. Agora, aqui nesse terreno sempre foi assim? Sempre foi assim. Só quando eles armavam um cirquinho aí, que a ZEI não tinha isso. Mas isso já faz tempo que não tem mais. Agora, esse couro, isso aí, algum negro tem fabriquetinha por aí, pra não pagar, ele vem em descarte aqui de noite, de noite. Eu acho que é o poder público que tem que tomar providência, ou o proprietário acercar. Esse é o desabafo do morador do bairro Santa Efigênia, que não aguenta mais se deparar com este problema, este problema que parece não ter fim, né? Então, eles pedem um olhar mais atento das autoridades, do poder público, porque desse jeito não pode ficar. Não pode, não deve, não tem que ficar, ainda mais se tem resto de couro ali, de alguma fabriqueta que acabou descartando de maneira irregular. Tem lugar pra descartar esse resto de couro? Tem que tentar identificá-lo no mês, tem algum documento, nome da empresa, e passar no 153 pra Guarda Civil Municipal. Olha, a Prefeitura de Franck informou, por meio de nota, aqui para o Balanço Geral, que uma equipe vai fazer uma vistoria para adotar as providências necessárias. Tem que fazer isso aí o quanto antes, o quanto antes, para resolver esse problema aí, tá? Tiago, tem situação parecida aqui no meu bairro. Conta com o Balanço. Mexeu com você, mexeu comigo aqui também. 3713-0400. Liga pra cá, fala o nosso fixo também, tá?